Ela quer pagar de santa, mas santa ela não é Ela só mente pros pais, mas eu sei qual é que é Todo baile de favela, ela fica chapada perante os maloca Toma uma bala, bafora lança, fuma maconha E depois senta na piroca Kika, senta, senta, senta Na piroca dos maloca Kika, senta, na piroca dos maloca Kika, senta, na piroca dos maloca Dei que avisou, quem mandou, você se meter com a tropa Piuri avisou, quem mandou, você se meter com a tropa Bucetão, ah, bucetão, ah, ah, bucetão, ah, bucetão Passar rap pros maloqueiros que tá com a cabeça na mão Passar rap pros maloqueiros que tá com a cabeça na mão Passar rap pros maloqueiros que tá com a cabeça na mão Passar, passar, passar Ela quer pagar de santa, mas santa ela não é Ela só mentir pros pais, mas não sei qual é que é Todo baile de favela, ela fica chapada perante os maloca Toma uma bala, bafora lança, fuma maconha E depois senta na piroca Kika, senta, senta, senta Na piroca dos maloca Kika, senta, na piroca dos maloca Dei que avisou, quem mandou, você se meter com a tropa Piuri avisou, quem mandou, você se meter com a tropa Bucetão, ah, bucetão, ah, ah, bucetão, ah, bucetão Passar rap pros maloqueiros que tá com a cabeça na mão Passar, passar, passar Passar their defense Passar rap pros maloqueiros que tá com a cabeça na mão Passar rap pros maloqueiros que tá com a cabeça na mão Passar rap pros mal rewriteiros que tá com a cabeça na mão A CIDADE NO BRASIL